e vamos então a nossa receita do bolo de mandioca o meu ajudante eu sou ajudante ninguém sabe meu nome aqui está que eu tenho que fazer dois ovos dois ovos a você vai colocar os ingredientes aqui na batedeira a gente vai usar essa massinha para bolo de mandioca que compra na feira você achar na feira você pode comprar tem 500 gramas aqui duas colheres de manteiga uma xícara de leite de coco leite uma xícara de leite e uma xícara de açúcar a xícara de chá só que eu não coloquei cheia para não ficar muito doce e uma colher de fermento vamos acrescentar os ingredientes na batedeira vamos primeiro coloca a manteiga aqui junto com os ovos e o açúcar são duas colheres de manteiga tá gente isso garotinho e agora o açúcar isso todinho muito bem todinho e agora o leite pode bater agora já batemos a manteiga o açúcar os ovos aí vamos colocar o restante dos ingredientes e bater novamente e por último o fermento misturando bem devagarinho em galera e qualquer um pode por tudo dentro do restante que falta os ingredientes que ajudinha vamos pôr o leite vamos pôr o leite deixa que a mãe põe isso o leite de coco e o fermento pode falar não agora não põe fermento o fermento é por último porque vamos abrir o saquinho da massa de mandioca para a gente colocar a massa de mandioca a massa de mandioca a massa de mandioca agora podemos bater novamente ó tá dando pra ver sim agora eu tô achando a massa um pouquinho um pouquinho dura então vou acrescentar mais meia xícara de leite tá galerinha mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo eu coloco a receita em vez de uma xícara de leite vai ser uma xícara e meia então bater mais um pouquinho e aí a gente acrescenta o fermento prontinho já batemos tudo agora vamos acrescentar o fermento aí é só mexer devagarzinho e levar ao forno e aí e aí e aí e aqui e e aí